Tem mil anos Há mil anos de memórias a contar Em cidade à beira-mar azul Se os mares são só sete Há mais terra do que mar Voltarei amor com a força da mar Em cidade à beira-mar ao sul Hoje no vento do norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Foram tantas as tormentas Que tivemos de enfrentar Chegarei amor na volta da mar Ai troquei-te por um mar ao sul Hoje no vento do norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul 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 Hoje no vento do norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul 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 Sigo para o sul